Música Hoje, o programa Elas vai te mostrar uma nova modalidade de exercícios físicos, o Cango Jump. Um exercício que combina movimentos coreografados de aeróbica e corrida. Música Hop Brasil, gente, super bacana, uma nova forma de você queimar calorias. Alex, o certo é ficar se movimentando para não perder o equilíbrio, é isso? Isso, é mais fácil a gente ficar movimentando e a gente não perde o equilíbrio. Se ficar parado, pode ser que ela desequilibra. Ela desequilibra, às vezes ela fica com um pouco de receio de continuar a aula. Então o segredo é colocar a bota e não parar. Ficar sempre movimentando. Tá, fala um pouquinho pra gente sobre essa modalidade. O Hop Brasil parece que é extremamente, assim, muito agitado e eu acho que a gente perde muita caloria com essa aula, não é? Sim, é uma aula pere-coreografada durante 50 minutos. A gente trabalha bastante, membro inferior, glúteo, abdômen, tem um gasto calórico muito alto. E uma aula dessa de 50 minutos equivale a 15 sessões de uma drenagem linfática manual e diminui muito a celulite também da mulher. E você faz Hop há quanto tempo? Faz uns 4 meses, assim. Tá gostando? Tô, gostando muito. É uma aula de baixo impacto, que eu tenho problema no joelho, daí ajuda. E uma aula bem intensa, perde bastante caloria. Quanto tempo você faz, Adriana? Faz um mês. Um mês, você tá gostando? Muito. Dá pra queimar umas calorias? Opa! Bastante. Bastante. Bastante, bem legal. Indico. E você? Qual que é o seu nome? Aline. Aline? O que você acha do Hop Brasil? Nossa, eu tô adorando muito. Faz um mês também que eu comecei. Eu já tive um resultado de perca de 3 quilos. 3 quilos? 3 quilos. Só no Hop. Só no Hop. Só no Hop. Vale a pena, hein? Vale a pena muito. Super indico. Nossa, gente, olha. Super bacana. A gente só de andar, a gente vê que queima mesmo, assim. Pelo menos você se esforça. Tem que fazer, assim, até um esforço até pra andar. Alex, quantas calorias se perde numa aula? Ó, chega a perder 800 quilocalorias por aula. Por aula? Por aula. Fazendo um mês, fazendo um mês e depois emagrecer, então? Sim, consegue emagrecer bastante. Principalmente se tiver uma dieta equilibrada junto, né? Porque não adianta fazer muito exercício e continuar se alimentando muito. Na prática do cango jump, você precisa utilizar um tipo de botas que lembram mais o patins. Mas no lugar das rodinhas estão arcos de molas com um poderoso sistema de amortecimento. A principal vantagem de utilizar essas botas é a redução do impacto sobre as articulações, pois chega a diminuir até 87% do choque com o solo. As botas não oferecem risco de lesões. Protege os joelhos, tornozelos e a coluna. E ainda ajuda no alinhamento postural. Tô sem fôlego. Nenhum. Acabada. Essa aula é show, hein? É uma aula bem intensa, como você pode ter visto. E cansa muito. Perde muita caloria durante a aula. Excelente exercício aeróbico. Isso. E ainda não terminou a aula. Tem mais glúteo e abdômen pra estar fazendo. E alongamento final. Meninas, isso aqui é muito bom. Querem perder caloria? Vem pra cá. Música 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 Música